E aí galera, tudo bom? Vim trazer pra vocês aqui agora um lançamento exclusivo, um escape SFX que eu vou mostrar pra vocês o modelo, vou fazer o teste no dinamômetro nessa moto e vocês vão acompanhar ali o ganho e o resultado que um escape de menstrual traz pro Fussadão. Meu nome é Luiz, eu sou o responsável técnico pela empresa Jetmotos Preparações que estou localizado aqui em Santa Catarina, cidade de Guaramirim. Deixa aquela curtida, faz aquele comentário e compartilha o nosso vídeo. Pessoal, o escape SFX, eu trabalho com ele já de longa data, é um escape que tem um ótimo custo-benefício, um escape simples, barato, mas que traz um ótimo rendimento, um ótimo resultado, ele surpreende a cada teste ali, realmente é um escape que na categoria dele, no patamar de preço desse escape, eu tenho visto aqui que não tem pra ninguém, esse escape é bom mesmo, pra moto preparada, tá certo pessoal? Então esse aqui é um modelo tradicional e essa daqui é a ponteira nova que eles lançaram. Tem um abafador um pouco maior pra deixar um ronco ali um pouco mais abafado, né? E com ótimas dimensões também, uma saída bem grande e ele é de encaixar, encaixa na curva. Esse escape tem uma curva com diâmetro interno de 36 milímetros, essa curva não é dupla, é uma curva simples, no caso ela não é dupla, trazendo assim um maior diâmetro interno, isso é muito bom, geralmente nos escapes que tem aquelas curvas cromadinhas, bonitinhas, a curva é dupla. E a curva interna que vocês não conseguem enxergar, elas são dobradas, o diâmetro é menor, né? E isso tira bastante rendimento pra moto que é preparada, beleza? Geralmente escape que é desenvolvido pra motores originais, né? Eles não vai te dar um resultado tão bom pra moto que é preparada. Já esse escape aqui é um escape que foi desenvolvido pra motos preparadas, pra moto que tem aumento de cilindrada, troca de combustível. Então realmente dentro dessa proposta ele é top, ele traz resultados muito bons e vamos acompanhar aqui agora, né? Os resultados que vai dar. Olha só, a moto é essa aqui, ó. Essa 160 do cliente André de Joinville, essa moto foi preparada por mim, é uma preparação pra dia a dia, ele é motoboy, anda ali, tem semana que ele anda mais de mil km, tá? No momento tá andando pouco, em três semanas ele andou quatro mil, então... Tá na média, tá na média. Vamos dar. Kit 190, tem o cabeçote preparado, TVI tá original, filtro tá original, tá só sem a borrachinha aqui, o condutor de ar, e ela tá com escape original. Eu vou rolar essa moto, né? Sobre o dinamômetro, só pra lembrar, né? Potência na roda, que é sempre menor do que potência no motor, velocidade real, que é sempre menor do que a velocidade de painel que vocês estão acostumados a ver. Eu vou fazer, eu vou medir em terceira marcha e em quinta marcha. Beleza, pessoal? Vamos lá pro teste, então. Então vamos lá, escape original. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma avaliação básica aqui da curva. A proposta dessa preparação é uma preparação pra uso no dia a dia, pra trabalhar, né? Pra andar bastante. Então é uma moto que levanta a potência bem cedo, né? Tem bastante torque ali, levanta a potência bem cedo. De alta tá caindo um pouco. Um motor maior, um motor que tem uma preparação, ele pede um escape melhor. Isso é um fato, né? Fazer um teste de escapamento numa moto que não tem preparação, o ganho de um escape top é muito pequeno. Agora numa moto que tem uma preparação, realmente, se comparar um original com um preparado, o ganho vai ser muito grande. Porque quanto mais preparado for o motor, mais ele vai pedir um escape top. Então nesse caso aqui, ó, temos 15CV e meio em terceira marcha e temos 16 e meio aqui em quinta marcha, beleza? Vou fazer a troca do escape agora e vamos pro próximo teste. Pessoal, tá feio a troca do escape, tá aqui. Esse daqui é o modelo da 150, é o modelo que a galera da região que costuma usar. Ele é um pouco mais curto ali e é o modelo que o pessoal costuma usar. Tá sem o suporte, tá? Eu não fiz o suporte porque tá aqui só pra teste, não vai ficar efetivo aqui na moto. Vou ligar aqui pra vocês verem o ronco. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí, pessoal! A diferença é visível. Pena que apagou ali a curva em terceira. Como apagou ali a curva em terceira, só fica uma, duas, três, quatro, só fica cinco curvas na tela do computador, tá? Então eu vou... Vamos só pegar aqui o valor de potência que deu em terceira marcha, pra poder lembrar aqui. Terceira marcha deu 16,85. De 15,5 já aumentou, vamos ser bem pouquinho, né? E vamos fazer o análise aqui em quinta marcha. Desde a baixa ali, ó, eu acelerei em quinta com a moto a... Cadê a velocidade aqui? Vamos colocar pra velocidade... Eu acelerei ali em quinta, ó, quarenta por hora, e a partir ali, ó, a partir de cinquenta por hora já começou a ganhar. Aqui, ó, em cinquenta e sete por hora, tinha sete cv com o Skype original, sete cv ponto três e oito cv e meio com o SFX. Então já ganhou ali um cv ponto dois, foi ganhando paralelo aqui, ó, um cv de baixa. A baixa inteira ganhou um cv, que é um ganho considerável ali. De alta, ó, nesse ponto ali, ó, 15,86 pra 17,5, ó, ganho bem representativo, né? Nessa parte aqui, ó, 14,80, vamos colocar 15 pra 17,7. Então praticamente de 15 pra 18, né? Temos ali três cv de diferença e foi mantendo esses três cv praticamente na alta inteira. Ó, nessa situação, 14,5 pra 17,5. Olha só que ganho de potência até o corte. Então tá ali o teste e o Skype realmente funciona, assim como o modelo antigo ali que ganha muita potência, inclusive em cima de um Skype bem mais caro do que ele, né? O investimento de Skype é bem tranquilo. E tá aí o resultado pra vocês. Modelo novo da SFX testado e aprovado, galera. E tá aí, né? E tá aí. Tchau, tchau.